Cafézinho gostoso, hein? Vamos ver agora a história da Juliette, que ela falou sobre a cirurgia dela, não foi? Falou sobre a cirurgia dela, né, Cátia? Ela que acabou sendo operada aí. É a hora, né? É, exatamente, meia hora. Juliette dá detalhes sobre troca de silicone e lipoaspiração, porque ficou aquela história, né? A Juliette só trocou o silicone, ela aproveitou e fez mais alguma coisinha ali. É, a história maior é que ela saiu escondida e ficou escondida porque não queria que ninguém visse que ela tá lá. Pois, ela rebateu isso, viu? Ela disse que isso é um absurdo, ela disse que isso não aconteceu. Desceu, exatamente. Falou pras pessoas que isso não teve essa situação. Então isso ela já corrigiu rapidamente. E aí ela também foi nas redes sociais e acabou falando, explicando um pouco dos detalhes dessa cirurgia que ela fez, que foi a troca da prótese e o que mais que ela fez, se é que ela fez mais alguma coisa, né? Ah, porque ela disse que doeu horrores, né? Aham, vamos ver? Ah, vamos ver. Isso. Que eu nem sei o que é que vocês vão perguntar. Vamos lá. Há oito anos atrás eu tirei o excesso de pele, fiz amastro e coloquei uma prótese de 250 ml. Como eu tinha emagrecido muito, eu era gordinha, emagreci, sobrou muita pele. Enfim, dessa vez eu tinha umas aderências, né? Da prótese já era antiga. E aí eu tirei essas aderências, fiz amastro novamente, porque a prótese já tinha cedido. E diminui. Eu tô com 225, se eu não me engano. Diminui um pouco, mas tirei muita gordura. Deus me defenderá aí. Não, já me aquitei, tá ótimo. Eu queria fazer isso há muito tempo. E assim, não é mil maravilhas, minha gente. Dói muito, a recuperação é difícil. Quando for fazer, veja realmente sua necessidade e se você tá disposta. Minha gente, é extremamente dolorido. Dói muito, muito, muito. E eu tinha feito a primeira vez e não tinha doído tanto, porque eu não tinha tirado tanta gordura como eu tirei agora, dessa vez. E da outra vez, eu não lembrava que tinha doído tanto. Por isso que eu fiz de novo. Mas é isso, viu, minha gente? Tô logo avisando. Vai quem quer. Eu fiz prótese, troca de prótese de mão, machopexia, exatamente como eu fiz. E fiz lip em algumas áreas. Culote, uma coisa ou outra. Pra aproveitar a anestesia. Já tava lá, eu desfaço o que o senhor achar que deve fazer, doutor. Não, nunca mexi no rosto. Já aproveitou também. No máximo em Botox. E já faz tempo. Nunca mexi no rosto, não. Eu tenho muito medo. O rosto é uma coisa delicada, porque se der errado, ferrou. Então, mas foi legal ela falar, porque... Mas também dor é uma coisa tão relativa. Cada um sente a dor numa intensidade diferente, né? Mas acho que principalmente essas questões estéticas, assim, né? É importante ela deixar claro. Eu acho legal falar. Qual é o custo disso? Tem gente que não se adequa, tem gente que depois tem que tirar. É um negócio que é importante. Eu acho legal ela falar. Na verdade, você nunca sabe o que vai acontecer. Pode dar uma rejeição e pronto. Faz parte. Mas eu acho legal ela falar abertamente as coisas. A gente tem que falar. É como uma mulher famosa que tem filho, depois de 40 dias a barriga tá rasgada de tanto um idóquio. Você fala, gente, como que pode? Ou foi barriga de aluguel, alguma coisa a pessoa fez. Porque aí quando a mulher comum tem um filho... É, concorda. É, porque... Quando você tem filho, a barriga estende aqui. Como que em 40 dias ela voltou e ficou trincada? É impossível. A gente demora um tempão. É fisiológico, né? Demora o corpo pelo tempo, não tem como. É fisiológico, mas a gente estendeu. É efeito. É efeito do Instagram. É efeito do jeito. É efeito do jeito. Pior que não é filtro. É, pior que não é filtro, não. Tem umas que falam assim... Ou então falam assim... Ah, e sabe que eu amamentei e meu peito aumentou. Gente, quando a gente amamenta, o peito aumenta, aumenta e cai. Mas não aumenta e fica assim bonito, forte? É, botaram coisa. Põe silicone, então fala a verdade. Eu acho legal, Juliette, falar. Que dói, dói. Cada um sente uma dor, sente. Então fale com o seu médico e veja o que ele acha que você pode, deve fazer. Seja para melhorar a sua saúde ou autoestima, né? Justo.